Aqui o processo de fabricação do chocolate da Ghirardelli. Essas máquinas são de 1852, foram feitas aqui. Essa é uma máquina de torrar o cacau. Ela torra o cacau, essas e essas. E depois ele vem aqui pra juntar o cacau com o líquor e formar o chocolate sem açúcar ainda. O cacau torrado. Depois ele vem aqui pra adicionar o açúcar e os outros ingredientes que precisa. E aqui no final com a concha. Aqui o formato das células de chocolate. E aqui a concha. Que deixa airado o chocolate, vai desenvolver o sabor, a textura. Temperar o chocolate. Tudo isso.